E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG com produtos lançamentos aqui da Soylua 10. Hoje trago para os senhores Triple Packs com Typhlosion e Sceptile estrelando aqui. Esse daqui é meio que um must have para todos os colecionadores de plantão, porém o Sceptile é uma arte alternada. Olha só esse asinho aqui. Então para você que não é um colecionador de promo, evite esse Triple Pack do Sceptile, principalmente se você for comprar só um. E aí vá direto para esse do Typhlosion porque ele é uma carta promo exclusiva desse produto. Você só vai conseguir essa carta comprando esse produto. Então tá aqui, ele vem três boosters da coleção Sol e Lua 10, Elos Inquebráveis, então é algo bem interessante aí por si só. Ele não tem um hate, pode vir outra rara, pode não vir outra rara, não tem como você decidir muito isso. Igual quando você compra uma booster box lacrada, a gente já sabe que vão ter algumas coisas lá, uns benefícios por lá que a gente não consegue ter isso. Expanda sua coleção, uma parceria fortalecida pela batalha. Quando você tem um parceiro ao seu lado, com quem pode contar, nada poderá detê-lo. Os pokémons GX aliados da expansão Sol e Lua, Elos Inquebráveis, do Pokémon Estampas Ilustradas, demonstram um poder magnâmico do trabalho em equipe de Restirante Alizade, das outras criaturas Feromose e Buzzrolley, Gardevoir e Silvio, além da aliança de Lucario com o recém-descoberto Melmetal. Com confiança e com muito treino, este pokémon pode implementar praticamente qualquer coisa juntos. Então confira a parceria impressionante entre os pokémons da expansão Sol e Lua e Elos Inquebráveis. Aqui, no texto oficial do produto, eles esqueceram de mencionar o Monkey com o Monkey de Alua, mas tudo bem, acontece, ele sai aqui. Vamos lá pessoal, se você quiser comprar esse produto como toda a linha de produtos da Sol e Lua 10, mesmo que não tenha para vender na sua cidade, não se preocupe quanto a isso, o site da Playground envia para todo o Brasil e você pode comprar por lá ainda com o cupom de desconto TioSan para ganhar 5% de desconto na sua compra. Se você tiver comprado pela pré-venda, tiver com a chance de comprar ainda pela pré-venda, eu não sei quando eu vou conseguir colocar esse vídeo no ar, você vai acabar tendo 10% do valor da sua compra ganhando de cashback para você comprar cartas avulsas depois e ter uma promoção aí, o que você quiser comprar no site, você vai ter créditos no site. Então, aproveite essa situação aí, sem dúvida alguma, é um ganha-ganha, é a melhor promoção do mercado brasileiro. Fica à vontade para pesquisar, mas se você confia aqui, só fique aí e já compre por aqui que é suficiente. Vai acabar, pode ser que acabem as unidades e você fique sem, então aproveite que a promoção é muito boa. O link vai estar na descrição desse vídeo. Colocou o cupom TioSan, ganha os 5% de desconto. Temos aqui esse Typhlosium, holográfico 150 de vida, por uma energia ele dá. Procure até 3 cartas de energia de fogo no seu baralho, ligue nos seus pokémon como desejar, e seguindo em baralho o seu baralho. Ele é tipo o Volcano inicial, só que estágio 2, né? E ele por 2 energias de fogo no Incolor, ele dá o Inferno e chamas para 100 de dano, porque o motivo do oponente está queimado. 2 de push, recuo. Tem um movimento secreto e devastador, ele esfrega sua pele em chama para produzir grandes explosões. Número 185 de promo, só em lua. Aqui vem um códigozinho para você ganhar o Typhlosium, oferecimento aí da Playground. Você vai ganhar esse Typhlosium aí na sua conta do Pokémon, que seja online. E aqui vamos para os 3 primeiros boosters, que é a grande diferença. Aqui do meu produto para o seu. Até agora era tudo meio que igual, tá? Pessoal, se você gosta desse canal, gosta de consumir esse produto, ainda mais em época de lançamento, por favor, deixa o seu like já logo agora nesse vídeo. Não esquece, não deixa para depois, porque o YouTube tem dado muito valor na quantidade de likes no vídeo, tá? Então, por favor, deixa o seu like aí para que o YouTube recomende esse canal e coloque a gente numa relevância maior aí, indicando para mais pessoas, tudo bem? Temos aqui o Togepi, o Squirtle, um High Horn, um Gliscor e uma energia tripla de aceleração. E uma Janine Reverso. Tá aqui, o códigozinho. Vamos lá. Aqui, esses luces, eles vêm colados de uma forma muito louca, né? Vamos abrir aqui. Temos um Senhor Ghastly. Carvanha, Togepi, Dodril, um Wigglytuff e uma energia de fogo. Vamos lá, qual triple pack será que vai vir melhor, hein? Eu vou abrir 4 triple packs nesse vídeo, já vou adiantar aí para vocês. Vou abrir 2 de cada. 2 do Typhlosion e 2 do Sceptile. Esse é o Typhlosion 1. Goldin, Diglett Alolan, que é teco de energias e eu abri um Volcanion Holográfico. Primeira vez, hein? Caramba, finalmente. Deixa eu arrumar aqui o foco, que eu acho que está em uma distância pior. Olha aí, finalmente eu abri o garoto, hein? Falando do Typhlosion, muito, muito forte esse daqui. Volcanionzão da massa aí. Agora vamos para o nosso triple pack de Sceptile. Vamos lá. Vamos tirar aqui. A gente vai rasgando ele mesmo. Não tem como abrir essa embalagem de uma forma mais suave não, pessoal. Vamos lá. Aqui está o código para você ganhar o Sceptile no Pokémon do Seja Online. E o Sceptile, ele é meio que um reprint daquele que, se tiver uma energia ligada de grama nos seus pokémons, ele fica imune a outra criatura, tá? Qualquer pokémon que tem uma energia de grama ligada a ele e tiver o Sceptile em jogo, ele fica imune a outra criatura e ele bate 20 de dano vezes a quantidade de energia ligada em todos os seus pokémons. Se não me engano, essa carta é de Tempestade Celestial, só e Lua 7. Quando só e Lua 7 não estiver mais no formato, essa carta também não vai estar mais no formato. Por mais que ela tenha vindo no triple pack da só e Lua 10. Ela é uma arte alternada. Se liga nesse Azinho aqui, é muito importante, tá? Então, enquanto o outro Sceptile estiver no formato, esse daqui também pode jogar normalmente. Vamos agora para os três boosters, que é o que vai mudar do meu produto para o seu. Aqui eu acabei não tirando nenhum booster do Charizard e do Chirin. Vamos começar de novo pelo do Gardevoir Silvio. Temos um Sr. Giglet, vamos focar aqui. Sr. Giglet, um Aron, Inkay, Exílio do Giovanni e um Chatote. E um Squirt e o Reverse O. Vamos agora para Machamp Marshadow. Esse aqui é o Sceptile 1, hein, o triple pack. Crowley, Drowsy, Riolo, Whipping Bell, Caixa Surpresa e o Spiritomb. Tá aí, Reverse O. Não tinha tirado ainda. Ele é interessante porque é um Pokémon que comba automaticamente com o Stanfisky. Todo turno você pode colocar um marcador de dano nele. E para cada marcador de dano, o Stanfisky bate 30 de dano, vezes, por uma double. Temos aqui um Zubat, um Poliwag, que arte bonita desse Poliwag. Poliwag, High Horn, Ilha Empoeirada. Temos um Cristal de Fogo e um Persian Reverse O. É isso. Começamos a tirar uns loots melhores agora, né, aqui para deck de fogo e tudo mais. Vou agora para o meu terceiro triple pack. Type Closin mais uma vez aqui. Vamos abri-lo. Eu não vou mostrar de novo o Type Closin, tá? Não vou mostrar o códigozinho lá porque a gente pode acelerar essa parte. De novo aqui no meu triple pack sem boosters do Charizard. O outro triple pack aqui do Sceptile 2 é o único que veio com boosters do Charizard. Então eu acho que ele vai ser o abençoado, hein. Mas vamos ver. Esse aqui é o Type Closin 2. Será que vai vir bom? Abrindo quatro triple packs aqui. Oferecimento da Playground. Muitíssimo obrigado. Site da Playground primeiro na descrição desse vídeo, hein. Para você aí, 100% confiável. Patrocinador oficial do canal. Qualquer problema que você tiver, basta entrar em contato. A gente sempre vai resolvendo isso daí. Cara, que fio gigante é esse que está aqui embaixo. Aí, arrumei a franja. Show. Ponto para mim. Venonete. Jigglypuff. Spearow. Um Furrow. Um Pokégear 3.0. Um reprint aí da HeartGoldSoulSilver. E um código. Vamos lá. Machamp Marshadow. Temos aqui um Sr. Oddish. Squirtle. Salonjit. Raidon com Giovanni ali no fundo. Uma machadinha de gelo. E um Tentacool Reverse. Caramba, será que eu vou abrir quatro triple packs sem nenhuma ultra rara? É porque as ultra raras foram para o seu triple pack aí, certeza. Então já aproveita, velho. Os triple packs azarados ficaram aqui comigo. O seu vai ser bom. Meow. Grubbing. Geodude. Torra Cat. Um Duggy Thrill de Alola. E uma energia nocura. Vamos lá. Olha só esse triple pack aqui do Sceptile. Ele tem booster de Reshirard. Charizard Reshiran na frente. Reshirzard. Apelidado lá como Reshirzard. Deck que é meta absoluto lá dentro, né? Do metagame japonês lá. O deck que tem ganhado quase tudo aí. Bom, vamos lá. Tirei aqui as promozinhas. Então vai ser interessante agora. Eu vou inclusive deixar ele por último. Vamos lá. Vamos começar aqui com Machamp Marshadow. É uma carta muito interessante dessa coleção. Eu não tive a oportunidade de abrir nenhum. Temos aqui um Senhor Ratatá, Venonete, Darumaka, Poliril e Weezing do Spread. Carta boa isso aqui, viu? Carta interessante. Vamos agora para Silver and Gardevoir. Também é outro tag team que eu não tive a oportunidade de abrir. Nenhuma cópia. Mas é uma carta bem massa. Temos aqui o Jiglet, Jiglepuff, Bellsprout. Opa, veio. Opa, e é tag team. E é tag team. Armadilha! Uau, caramba, mano. É o secreto do Marshadow com Machamp. Que louca. Meu, a arte dessa carta é muito bonita. Sério. Marshadow e Machamp. Uau. Meu Deus. Muito bonito. Eu já tinha tirado um Buzzhole em Feralmosa. Se você achar meu vídeo de unboxing da Booster Box, você vai ver. Eu tirei ele por lá. Muito, muito bonito, cara. Muito da hora mesmo. Patchzone aí, né? Vai jogar bem, cara, essa carta aqui. Muito bom tirar ele. E agora vamos para o nosso último Booster. Charizard e Chirã. Eu acho que dificilmente vamos tirar alguma coisa aqui. Mas se você tirar, já vai ser absoluto, né? Sem dúvida alguma, esse daqui, Sceptile 2, foi o melhor triple pack aqui do nosso unboxing. Salandite, Glamour, Graveler. E tiramos um Mewtwo. Olha só. Mewtwo que pega uma carta apoiadora da pilha de descarte e volta para o topo do baralho. Bom, foi bem show, né? Esse triple pack aqui com Mewtwo e... Marshadow Machamp. Acho que foi, sem dúvida alguma, o nosso melhor do unboxing de hoje, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês entendam que a minha recomendação para vocês é... Se divirtam. Abre Booster é algo bom demais. É uma experiência que eu acho que ela não tem como ser evitada, sabe? É algo muito divertido. Eu amo fazer isso. Só que, se você quer alguma carta específica, invista em cartas abusas. O melhor é você fazer um pouco de cada, né? Se você tiver condições aí, faça um pouco de cada. Mas invista uma parte boa do seu dinheiro aí, de preferência maior, em cartas abusas. O site da Playground tem toda a linha de cartas da Boost, todas as coleções aí do Bloco Soilua para você poder completar o seu deck, completar a sua lista. Abrir os Boosters. Foi muita sorte tirar o Machamp Charizard aqui. O Marshadow Machamp. Mas... Se eu quisesse tirar ele... Teria sido muito arriscado, entendeu? Talvez o dinheiro dos triple packs já dava para comprar um desse daqui. E seria algo mais vantajoso, entendeu? Então não arrisquem tanto. Curtam o seu momento loteria de tirar uma carta que vai valer a pena aí. Vai pagar o seu investimento, mas... Manere um pouquinho. É a minha recomendação de amigo aí, beleza? Bom, esse foi o triple pack da coleção Elos Inquebráveis. Soilua 10 lançamento nesse momento. Espero que você tenha gostado. Se você é novato aqui no canal, se inscreva. A gente tá sempre acompanhando toda a linha de produtos de Pokémon CG lançadas aqui no Brasil. Sempre acompanhando as notícias das cartas novas. Sempre acompanhando com gameplays. Mostrando todos os decks. Como eles funcionam e dando um super review aí pra vocês. Show? Gente, que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Por favor, se você ainda não deixou. Coloca aí o seu likezinho logo na sua conta. Faz esse esforço que vai dar uma baita ajuda pra esse canal, beleza? Show de bola. Fiquem com Deus. Brofist dos Brothers pra encerrar. Até a próxima, hein? Valeu demais. Uh! Tchau! 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 Tchau!